Um acidente de trânsito ocorrido na BR-364 na altura do quilômetro 290 entre os municípios de Cacoal e Presidente Médes, por pouco não termina em tragédia onde uma caminhonete acabou aquaplanando e chocando-se contra um caminhão baú. Na colisão a caminhonete acabou rodando e acabou batendo nas rodas laterais do lado esquerdo do caminhão baú. Na caminhonete havia um casal, mas apesar do forte impacto da colisão, os dois saíram ilesos. Um acidente aconteceu no final da tarde deste sábado e de acordo com informações a caminhonete seguia sentido a Giparaná e no momento da colisão chovia forte, o que pode ter contribuído para a colisão. A polícia rodoviária compareceu no local controlando o trânsito dos veículos até a chegada do guincho para a retirada do caminhão no local. A caminhonete, após consulta ao Sistema Junta Polícia Rodoviária Federal, constatou que o imposto da caminhonete estava atrasado. Com imagens de Alex Luciano, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da Rede TV. Com imagens de Alex Luciano, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da Rede TV.